E aí, autêntico C.A.? Vamos nós, ó. Aê, 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 aê. Vai pro final da fila que tu perdeu sua vez Vai pro final da fila que você perdeu a vez Avisei se vacilar, se ia perder E olha o que tu fez Vai pro final da fila que você perdeu a vez Vai pro final da fila, não vou falar outra vez Já pegou tua senha, tu é o seis Dezesseis, vinte e seis, trinta e seis, sei lá Tô suado, mó pilanto, veio cheio de maldade Eu querendo um love forte e ele só sacanagem Tô suado, mó pilanto, veio cheio de maldade Eu querendo um love forte e ele só sacanagem Agora deu pra me ligar e sem parar Se pedir tá contigo eu falar, não vou falar Você que era um bravo que disse que é só transar Até no meu portão agora anda vindo me gritar E eu não vou tá lá, não adianta chamar Se meu pai atender, você vai se enroscar E eu não vou tá lá, não adianta chamar Se meu pai atender, você vai se enroscar Todos os direitos do vídeo reservado? Tamo junto! É nóis, atente com o C.A.